E é isso aí meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje eu tenho a ilusa figura do Rodrigo Scott, que ele é nada mais, nada menos, inserido na lista da Forbes Under 30. Não é isso, Rodrigo? É isso aí Camila, obrigado pelo convite. Eu gostaria que você se apresentasse para o público e contasse o que é a inteligência artificial que não entra nas nossas cabeças. Já contar agora? Conta tudo o que você quiser, despeja, vamos devagarzinho, a gente vai entendendo, vamos miuçando. Legal. Bem, vou começar falando do meu trabalho, a inteligência artificial. Eu tenho uma empresa, que é uma startup de São Paulo, que o foco é trabalhar com inteligência artificial para entender a linguagem humana. E a inteligência artificial é basicamente a capacidade que o computador tem de aprender com informações e conseguir, a partir daí, automatizar uma tarefa ou performar alguma ação que só, então, com pessoas você conseguiria fazer. Então, ela aprende esses padrões e, a partir do momento que ela aprende esses padrões, ela consegue trazer escala e velocidade em processos, por exemplo, para negócios. Então, a gente está vivendo uma era que o grande ponto de virada agora é a inteligência artificial, é um trabalho que eu tenho desenvolvido já há 10 anos com a minha empresa e meus parceiros. Então, lá atrás, você nem se falava muito, mesmo a gente trabalhando com inteligência artificial, a gente não usava muito esse termo porque parecia muito filme de ficção científica. Para mim, parece para vocês aí, gente. É difícil. E hoje, até a gente se surpreende com as coisas que têm acontecido. Então, de fato, o mundo, a gente está começando a ver uma mudança fundamental em tudo que está acontecendo, assim, que tem relação com o computador, que é basicamente quase tudo que a gente faz no dia a dia, né? Tudo tem um pouco de computação. Então, a IA, ela está presente ali quando você faz uma busca no Google, quando você ouve uma música no Spotify, quando você usa o seu Waze. E a gente está vivendo um novo momento, que é o momento da criatividade de máquina. Então, antes, a inteligência artificial, ela entendia algumas coisas, fazia algumas coisas bacanas. E agora, ela está gerando fotos, vídeos, texto e fazendo trabalhos que antes era até difícil a gente acreditar que ia ser tão rápido de chegar. Vamos supor, o homem criou a inteligência artificial, concorda? Quem ensina a inteligência artificial? Quem ensina? Exato. Como ela aprende? Boa pergunta. A IA é um grande modelo estatístico, é uma série de matrizes matemáticas ali e vários algoritmos, várias formas de se fazer, né? Não tem uma forma específica e basicamente ela aprende com exemplos. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um cachorro e uma foto de um gato, eu forneço essa foto para o computador dentro de um programa determinado e falo, olha, isso daqui é uma foto de um cachorro e escrevo cachorro, escrevo dog e aí falo em várias línguas que eu quero. Aí eu coloco, eu falo, ensino ela a aprender como que uma frase que relaciona cachorro, qual que é esse significado dessa frase, assim como gato, assim como outros pontos. E aí, a partir do momento que ela tem essa massa de exemplos, que é chamado de training data, né, dados para treinamento, ela começa a relacionar esses padrões. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ali um sistema que chama de vector database, né, que é uma base de dados vetorial, ou seja, a gente tem, por exemplo, o conceito de rei associado com o homem e o conceito de, se você pega rei e associa ele com mulher, ele entende que aquilo é rainha. E se eu tenho o conceito de rainha associado com o conceito de jogo, eu tenho xadrez, por exemplo. Então... Um liga no outro, digamos assim, a cabeça dele, a cabeça dela, da inteligência artificial, daquele computador. É, tipo... Estou falando certo, gente, com ele? É, eu vou usar sempre entre aspas, né, porque a máquina, de fato, ela não compreende, ela não entende as coisas como humano, mas sim, existem esses pesos, né, essas ligações entre esses conceitos e isso já é uma abordagem mais moderna e mais para esse lado que está acontecendo agora, né. E isso permite que ela consiga entender, por exemplo, todo mundo já deve ter testado aqui o chat de PT, né. Então, o chat de PT, ele funciona bizarramente bem, né, se você utiliza, se você pergunta, ele dá respostas, ele escreve textos, faz música, porque ele entende muito bem a linguagem, a linguagem humana. E a linguagem é uma ferramenta ancestral que a gente tem para passar conceitos, né, eu estou explicando, estou tirando as coisas da minha cabeça, passando ela para a sua cabeça através da linguagem. Então, a linguagem conecta as coisas, né, eu gesticulando com as minhas mãos, eu estou também trabalhando uma certa forma de linguagem. E aí, a partir do momento que a máquina conseguiu entender muito bem a linguagem, que é o momento que a gente está, a gente está conseguindo ver essas coisas muito loucas, né, essas coisas muito impactantes. Mas isso não veio da noite para o dia, né, foi criado oriundo de outras formas de inteligência artificial que tem há muito tempo, pelo menos aí uns 10 anos que a gente utiliza modelos de aprendizado de máquina, no machine learning, que é basicamente a gente conseguir, quando você entra no seu Gmail, tem a caixa de spam, uma das coisas mais antigas de inteligência artificial, ele conseguir entender se aquele e-mail é um spam ou não. Então, isso é uma forma de ar. E aí a gente evoluiu para entender, por exemplo, fotos. Então, eu consigo entender a diferença de uma foto de um leão ou de um leopardo, por exemplo, diferenciar isso. Eu estou processando mais informações. Uma foto é muito mais complexo para a máquina entender do que um texto simples de um e-mail. Então, precisou de mais poder de computação, de novos algoritmos, novas invenções, né, o tempo passar para ter essas tecnologias. E agora a gente está entrando no que é chamado de agenerativa. Então, a gente passou de machine learning para o deep learning, ou seja, o machine learning é o do spam, o deep learning é o da foto. Exemplo, tá? Tá, vamos pegando aí, gente. Só alguns exemplos. E a generativa, inteligência artificial generativa, ela trabalha com formas muito mais complexas, ela entende conceitos mais complexos e responde de uma forma muito mais rica e muito mais criativa. Então, de fato, ela consegue, por exemplo, inventar um roteiro de um filme completo, com toda a narrativa do filme, com todos os personagens do filme. Mas isso não tem a criatividade do ser humano, aquele toque, não é, Rodrigo? Ele aprendeu com tudo que ele leu sobre isso. É como se ele tivesse lido todos os roteiros ou toda a internet, e aí, quando eu estava falando dos conceitos que se relacionam, então imagina que uma máquina viu todos os roteiros e todas as formas como os personagens se conectam ali dentro daquela matriz vetorial ali que eu falei. Porque ele tem tempo, ele se situa em todos os lugares, não é como um ser humano que conseguiria assistir todos os livros possíveis? É um grande papagaio, eu falo que é um grande papagaio cibernético, porque ele não entende de fato. Ele só replica aquilo que ele entende. Se eu fizer tan-tan-tan-tan, o que você vai fazer? Tan-tan. Meu Deus! Então, é exatamente isso, mais ou menos isso, que o computador faz quando você está falando com ele. Então, ele consegue entender o que ele já aprendeu ali, entender com tudo que ele já viu. Então, ele sabe, se alguém falar tan-tan-tan-tan, o que vai vir é tan-tan. E aí, ele não vai nem tituviar para falar isso. Então, se você falar, uma bola é um objeto que é redondo, que rola, que é usado para futebol, ele tem várias opções que ele pode dar. Mas essas opções que ele traz é com base no que ele aprendeu, olhando todos esses textos. E aí, a gente começa a entrar em outras questões. Por exemplo, o impacto que isso tem em direitos autorais, o impacto que isso tem em viés, porque você fez uma boa pergunta, né? Como que a máquina aprende? Existem algumas questões? Por exemplo, tem um caso emblemático... Adoro exemplos, pode dar nos vários, Rodrigo. Que foi uma empresa, ali, norte-americana, fez um sistema de reconhecimento de face. Então, uma empresa ali do Vale do Silício, onde o homem de 40 anos, branco, reina. E aí, ele fez todo o treinamento da máquina, ensinou a máquina com base naquilo que é a realidade do Vale do Silício, que é uma bolha. E aí, as pessoas que trabalhavam na empresa e foram testar ali o sistema, eles estavam ali no processo de colocar isso no mercado, que eram indianas, não conseguiam ser reconhecidos, porque a pele é mais escura. Ou um outro exemplo, que estavam começando a fazer um processo de automatização de julgamentos nos Estados Unidos, para ver qual que era a possibilidade de acelerar esse processo de julgamento ali, para alguns casos. E pessoas que tinham tom de pele mais escuras tinham ali uma pena maior, sem uma base jurídica em cima. Porque ela não pensa, né? Porque ela não pensa, ela só replica exemplos. Então, essa questão do viés, do ensinamento da máquina e tudo mais, é uma das grandes pontos de discussão que está em torno da inteligência artificial hoje. Dos direitos autorais, seria como ela aprendeu, digamos assim, aprendeu, entre aspas, e ela vai replicar, de repente, textos de pessoas que vão falar, esse texto é meu, ou esse livro é meu, ou essa frase é minha, é dos idos. Como é que é isso? Quem é o responsável daí? Eu vou dar um outro exemplo prático. Ontem morreu o vocalista lá do Smash Mouth, que foi conhecido ali pelaquela música que ele fez do Shrek, do All Star. E aí eu pedi para a máquina me falar ali, o chat de GPT, me trazer a letra do All Star dessa vez. E aí eu falei, tá, agora eu quero que você faça uma versão brasileira dessa música. E aí ele falou, eu não posso fazer a versão brasileira porque vou estar enfriando direitos autorais. Ai, que coisa mais fofa, adoro, politicamente correia, tá? A inteligência artificial. Mas você vê que eles, para eles conseguirem fazer isso, eles já passaram por essa discussão, né? Já teve... E até me surpreendeu, porque eu não sabia que ele tinha essa nova capacidade, né? Esse novo limite. Eu ia falar noção. Noção. A noção, na verdade, é um outro tipo de aprendizado que se dá na máquina, que são pessoas que vão olhar o resultado do que a máquina falou e falar, olha, isso daqui é perigoso, isso daqui tá infringindo direitos. Como acontece conosco hoje em dia. E aí ela vai fazendo aquele label que eu falei ali do gato ou do cachorro, só que num nível mais avançado, falando, olha, você não pode falar como fazer uma bomba. Você não pode fazer uma música que tem direito autoral, replicar essa música. Porque senão, o que ele poderia fazer? Ele poderia pegar essa música, fazer uma versão brasileira mudando ali um pouco a letra e provavelmente ia ficar muito bom, por isso que eu pedi pra ele fazer, porque eu queria saber o que ia ver. E isso poderia ser uma questão, mas de fato, assim, a gente tem ali um... Eu tô falando muito de chat de EPT, mas aí tem uma outra tecnologia ali, o G-Action Meet Journey, que ela faz foto e gera imagem. Não sei se você já usou, você já viu. É um negócio muito bom, muito bom. Muito obsoleta, gente. Preciso aprender mais com isso, Rodrigo. E, assim, a gente tem usado isso pra fazer as nossas fotos ali de apresentação comercial e tudo mais, porque fica perfeito, indistinguível de uma foto normal. É literalmente indistinguível hoje. Então você consegue falar, olha, eu quero um copo de água em cima de uma mesa, com uma luz vindo dessa direção pra cá, com uma lente 35mm, dando um zoom assim, assim, assado. É feito sem foto. Com uma repórter no fundo, vestindo marrom. Ele vai fazer, vai ficar perfeito. E aí, como que ele conseguiu aprender tudo isso? Ele vem das fotos da internet. Só que aí tem um ponto. Existe um site que chama Shutterstock, ou Get Images. Conheço. Que é o que vende imagens, de banco de imagens. E quando você vê essas fotos, essas imagens no Google, aí aparece todas, mas aparece com marca d'água. Porque até pouco tempo era difícil de você tirar a marca d'água e tal. E aí o que ele fez? Ele aprendeu com todas essas fotos, sem pagar direito autoral. Sem fazer as mesmas. E aí, é, mudando um pouquinho. Só que aí o Get Images, se não me engano, foi o Get Images, abriu um processo contra o Mid Journey, porque ele estava gerando até, estava fazendo tão bem, que estava gerando até a marca d'água. Em outras imagens. Aí ficou difícil o Mid Journey chegar e falar, olha, não, veja bem, a gente não usou essas imagens. Porque ele está até gerando, está até gerando a marca d'água de tanto que ele aprendeu sobre aquilo. Em outras fotos que não tem nada a ver com aquelas. Gente, mas e o dono, vamos começar a pensar aqui, o dono deste último programa que você falou das imagens. Ele nem foi processado pelo Getty? Olha, eu não estou atualizado nesse assunto, mas eu acho que foi processado e eu não sei como que saiu, se estava rolando, se estava um gol. A máquina dele deixou ele sair ileso, livre e solto, será? Rodrigo, eu tenho medo disso aí. É, ele está ali usando o álibi dele de inovador do Vale do Silício e tal. Mas é uma questão, assim, que está sendo discutida no mundo inteiro. E, assim, o que mais... Eu sou também cofundador e presidente do Conselho da Associação Brasileira de Ábria. Então, a gente ali, um monte de empresas de inteligência artificial no Brasil e a gente representa vários pontos ali de discussão. E um dos principais pontos é justamente o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Porque quando a gente está colocando isso em pauta, um dos pontos que a gente levanta também a bandeira é você precisa ter um conhecimento minimamente técnico ou entender minimamente a parte técnica do assunto porque, senão, o negócio fica totalmente descolado do que é real. Isso pode prejudicar o mercado, pode prejudicar o desenvolvimento tecnológico e tudo mais porque aí ela é uma baita ferramenta, mas existem essas questões viés... Você vai nos contar daqui a pouco. Se não, ele conta tudo no primeiro bloco. Eu quero que vocês fiquem aguçados para o segundo. E nós abriremos com... Você vai continuar. Mas eu quero muito que falemos sobre o medo da inteligência artificial acabar com os empregos. Daqui a pouco.